E dou muita chance, sempre muita chance para o adversário. Sempre dou armas para ele e às vezes até ajudo. Às vezes até ajudo. Uma vez eu fui fazer um debate contra um comunista. Um comunista foi mandado pelo Partido Comunista. O comunista fez a exposição do comunismo para depois eu ir fazer a minha crítica. Mas eu virei para o auditório e disse francamente, a exposição que esse moço fez do comunismo está fraca. O comunismo tem mais elementos, mais fortes, mais poderosos. Vai me perdoar o meu antagonista que eu exponha alguma coisa em favor do comunismo. Teses do comunismo, pontos do comunismo. E tinha nesta ocasião um cidadão que era o secretário-geral do Partido Comunista, na época. E era o cara que tinha o seu presco. O presco veio ocupar de imposto. Ele estava presente, eu sabia. E eu disse, aqui está presente o secretário-geral do Partido Comunista. Ele vai, então, verificar se eu estou apresentando alguma tese falsa. Se alguma coisa for falsa, ele que me corrija. Então, expus que meus amigos estavam apavorados. Dizem, bom, que estavam a mão na cabeça. Ele falou, você não virou comunista, não é possível. Porque a exposição estava muito favorável ao comunismo. Por isso que eu expus tudo aquilo. Bom, isto não é o comunismo. São todas essas teses, todas as condições são. Agora eu vou rebater, depois me rebater, ponto por ponto. Esta é a minha técnica. Fora que a pessoa que debate comigo, mesmo que ela venha mal intencionada, ela acaba seguindo o rumo que eu quero, porque eu tenho uma maneira de discutir que não ofende, que não a torna em... Não a coloco nunca em estado de obstinação, por princípio. Porque depois que se obstina, aí a razão dele não funciona mais, não adianta mais. Agora, futuramente, nós podemos conversar melhor sobre isso, né? É que eu gostaria mesmo também de conhecer os métodos dos senhores, porque eu também tenho as minhas dificuldades, né? Tem, às vezes, que é fracasso, né? Eu não consigo, e eu tenho... E eu gosto, gostaria de chamar vitórias, né? E não derrotas, né? Muito bem.